Música Sapo-cururu Na beira do rio Quando o sapo canta, oh manhinha É porque tem A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinho, oh manhinha Para o casamento Sapo-cururu Na beira do rio Quando o sapo canta, oh manhinha É porque tem A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinho, oh manhinha Para o casamento O galá dentro Do sapo canta, oh manhinha 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 Obrigado.